Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Hoje é quinta-feira e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. Nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. O dia 28 de outubro é a data em que nasceu o magnato empresário, diretor executivo, investidor, filântropo e autor estadunidense, William Harry Gates III, o Bill Gates. 28 de outubro é o dia internacional da animação. 28 de outubro é o dia do servidor público, comemorado por brasileiros, conforme o decreto 5.936 de 43 e também pelo artigo do 136 da lei 8.112 de dezembro de 90, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos da União, autarquias, inclusive em regime especial e fundações públicas federais. A partir de agora, a Justiça Eleitoral vai unificar os cadastros que interferem nos direitos políticos. São aqueles que definem em que casos as pessoas não podem votar ou em que situações elas não podem ser eleitas. Para isso, o Infodip, Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos, passará a ser centralizado no Tribunal Superior Eleitoral, em vez de ficar dividido entre os tribunais regionais. O TSE também modernizou os cadastros nacionais de improbidade administrativa e de inelegibilidades feitos em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, destacou a importância dessas medidas. É a concentração das bases de dados estaduais numa única base de dados de âmbito nacional. Essa unificação possibilitará a consulta nacional aos dados pelas autoridades judiciárias, pelo Ministério Público, bem como a atualização do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Ineligibilidade. No evento que anunciou a medida, Barroso aproveitou para fazer um pedido ao Congresso Nacional. É que atualmente um candidato pode oficializar o registro até 45 dias antes do primeiro turno das eleições. Para o presidente do TSE, este é um prazo curto demais para analisar os pedidos de impugnação de candidaturas. Nós temos insistido junto ao Congresso Nacional para que ou se aumente o prazo entre o registro da candidatura e as eleições, ou que se crie um mecanismo alternativo de um pré-registro no início do ano. Luiz Roberto Barroso lembrou que a solução tem sido julgar, e algumas vezes caçar, o mandato de candidatos já eleitos pelo voto popular. O presidente do TSE afirmou que qualquer uma das sugestões apresentadas por ele aos parlamentares pode mudar essa situação que ele mesmo classificou como um tormento. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. O câncer de mama chegou na vida de Silvaneide de Almeida logo depois que ela perdeu a mãe, vítima da Covid-19. Em luto e sem vontade de fazer o tratamento, a dona de casa encontrou forças nos amigos, na família, em especial na filha, e conseguiu se recuperar. Em relação ao apoio familiar, eu não tenho o que reclamar. Minha família me apoiou bastante, ficaram do meu lado. O pior dia pra mim foi o primeiro dia, me olhando no espelho. Foi bem complicado. Mas minha filha, sem palavras, tem só 13 anos e era quem trocava o meu curativo. A irmã da aposentada Cleusa Oliveira teve câncer no pescoço. Ela conta que acompanhou o tratamento de perto e que tentou ficar tranquila para transmitir confiança à irmã. Além de tentar fazer ela sorrir, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu sempre levava livros pra ler pra ela. Ela gostava muito de piadas. Então eu procurava buscar umas histórias engraçadas. Ela recebendo a quimioterapia, ela acabava rindo muito e isso ali pra ela foi uma descontração. Eu acho que por isso ela venceu, assim que nem parecia que ela estava doente. Segundo a psicóloga Juscelia Rezede Souza, o suporte social é fundamental para a pessoa em tratamento de câncer. A rede de suporte social, ela vai incluir a equipe, os familiares, a vizinhança, a própria comunidade, as ONGs que trabalham com essa população. Porque tudo aquilo que facilite, tanto no manejo emocional, quanto no manejo das coisas práticas, como questões financeiras, questões relacionadas ao trabalho, reabilitação. Os sentimentos de angústia e de medo não são apenas do paciente. A descoberta de um câncer também afeta emocionalmente familiares e amigos. A servidora pública, Dani Catunda, que luta há seis anos contra um tipo raro de câncer, sabe bem disso. Ela conta que lidou com situações tanto de apoio como de abandono. O apoio familiar, o apoio emocional é muito importante. Eu tive um apoio muito grande dos meus pais, dos meus filhos, eu tenho filhos adultos. Tive também o abandono. O abandono do marido, o abandono de alguns amigos. Até é difícil falar porque esses momentos marcantes foram com a minha mãe, quando ela passava todos os dias e me apanhava para que juntos pudéssemos fazer a radioterapia. E nesse caminho da radioterapia, ela sempre falava, repete comigo esse mantra, eu quero, eu posso, eu consigo. Hoje estou aqui, o médico havia me dado seis meses de vida, já tem seis anos e meio, quer dizer, são seis anos a mais. Para a psicóloga Juscelia Rezende Souza, o segredo para que as relações se fortaleçam durante o tratamento de um câncer, está na troca de cuidados e no compartilhamento de emoções. O familiar não precisa esconder suas emoções do paciente, como o paciente não precisa esconder suas emoções dos familiares. Então, que o familiar se coloque ali na posição de, você pode falar comigo sobre os seus medos, eu também estou com medo. É natural que a gente esteja com medo nesse momento, mas nós estamos juntos. O que eu vejo é que o grande segredo está na troca de cuidado de um com o outro. E que ninguém perca a esperança. A Dani, a Cleusa e a Silvaneide, que a gente conheceu ao longo dessa reportagem, deixam uma mensagem para quem está passando por situações parecidas na batalha contra o câncer. Eu descobri que com a força da família, realmente o fardo fica mais leve, o fardo fica mais tranquilo de se carregar. O ideal sempre é buscar calma, né? Você ter fé, tranquilidade e esperança. Que os momentos ruins vêm, mas eles passam. As pessoas chegam a falar para mim que nem parece que eu tive câncer, que nem parece que eu retirei a mama, porque eu não deixei me abater. Com produção de Luciné Marques e Sonoplastia, de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Se você que nos ouve mora em um condomínio, provavelmente descobriu no último ano e meio que algum vizinho ou vizinha vende comida, corta cabelo ou organiza um brechó em casa. E o balcão de atendimento quase sempre é virtual, a partir do grupo de WhatsApp. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, analisou esse tipo de comércio, tanto em edifícios residenciais quanto em um condomínio de casas, de abril a novembro do ano passado. E descobriu que a cada quatro vizinhos comerciantes, três vendem algum tipo de alimento. É o caso da Grê Justino, que é administradora de empresas e tem 57 anos. Ela tinha um bar no Distrito Federal, que foi fechado em 2019. A Grê começou a fazer doces em casa e, quando veio a pandemia, o negócio prosperou. Com a pandemia, que eu imaginava que seria um retrocesso, né, foi um sucesso, na verdade. Daí as pessoas aqui do condomínio me encontraram, porque me viam descendo para entregar bolos para clientes e iam pegando o meu telefone. A pesquisa apontou que, além de comida, os vizinhos também vendem serviços, como a fabricação de máscaras e reparos domésticos, em 10% das vezes. Em 6%, oferecem tratamentos de beleza e higiene pessoal. A venda de roupas e os serviços para animais empatam com 4% do comércio nos condomínios. A divulgação é feita principalmente pelo WhatsApp, é o que ocorre em 40% dos casos. E mais de 30% desses comerciantes apostam na boa e velha propaganda boca a boca. A Grê Justino tem uma vizinha, que se tornou a principal garota propaganda dos doces dela. Ela sempre falava para mim assim, tem mais lá, Grê? Grê, então posta. Posta lá no grupo. Aí quando eu colocava alguma coisa lá, ela vinha e colocava ela tirando do pote. Aí ela falando, né, o melhor que temos aqui, o melhor de Brasília, sabe? Aquelas coisas assim. Apesar desses pontos positivos, a pesquisa alerta que esse tipo de comércio baseado nas relações de proximidade de vizinhança pode levar à precarização do trabalho. Como essa foi a saída encontrada por muita gente que perdeu o emprego, a venda para os vizinhos se tornou a principal fonte de renda de 36% dos comerciantes de condomínio, que muitas vezes atuam na informalidade. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora 5 dicas para você cuidar da sua saúde mental, para você lidar com essa sobrecarga de emoções que uma crise como a desse coronavírus podem lhe auxiliar a aliviar o estresse que a pandemia de covid-19 pode causar. Em um momento delicado como este, é preciso cuidar bem não só da saúde física, mas também da sua saúde mental. Respire, faça uma pausa, cuide-se. É muito importante reservar um tempo para si mesmo. Dê uma pausa, relaxe e alimente sua mente com atividades pequenas e alegres. Até parar e olhar o céu é um bom exemplo. Procure técnicas de relaxamento muscular. Respire profundamente, medite, alongue-se. Muitas são as técnicas que podem te ajudar a aliviar a tensão corporal. Procure a que você mais se identifique e pratique-a regularmente. Tome cuidado com o excesso de informação. Mantenha-se informado e atualizado, mas tenha cuidado para não se sobrecarregar com excesso de notícias. Confie nas orientações fornecidas por organizações de saúde. Pratique exercícios e cuide de sua alimentação. Saúde física e mental andam sempre juntas. Tente manter uma dieta saudável, fazer exercícios físicos em casa e dormir bem. Se preciso, procure ajuda psicológica. É natural sentir ansiedade, estresse ou outras emoções que consomem. Mas, se isso não melhorar com o tempo ou até mesmo piorar, procure ajuda profissional. Para todo aquele que pesquisa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você encontra resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nesta semana, nós trazemos para você esse resumo. De duas uma, ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve se extinguir, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte é apenas uma mudança, passagem para um lugar em que os mortos devem se reunir, que felicidade há de ali reencontrar os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e dentre eles distinguir como aqui os que são hábitos dos que creem em sê-lo e não o são. Mas, já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Sócrates a seus julgadores Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra se encontram depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo no los mostra, continuando suas relações, de tal maneira que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e os que o Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de outra maneira. Nisso, nada há que nos deva surpreender se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os Espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de vir para a Terra, para onde as trouxeram. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que outros a compreender os seus sublimes ensinos e que eles podem, por fim, participar hoje da grande pléiade de Espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio e as que não concordam com ele só podem se desprezar umas às outras. Não é este o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar aos inimigos? A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem ele nem ao que possui, mas há uma coisa que ainda é mais estranha do que aquilo que ele possui. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por se assemelhar a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores, mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que, por suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. Chamo de homem vicioso ao amante vulgar que ama mais o corpo que a alma. O amor está por toda a natureza e nos incita a exercer a nossa inteligência. Encontramos-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa a sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. O amor que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates afirmou que o amor não é um Deus nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um grande espírito que preside ao amor universal. E esta afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como crime. Café com o Espiritismo É hora da mensagem espírita A verdadeira propriedade O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo. O que ninguém tem o poder de lhe tirar. E o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo. Porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma a sua bagagem com os objetos de uso nesse país. E não se encarrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura. Aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim, acontece como o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupava, eras príncipe ou operário, mas, lhe será perguntado o que trazes. Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão, alegará ao homem que antes de partir, pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá essa resposta. As posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro, pode comprar terras, casas, palácios. Mas aqui, só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então, sejas bem-vindo. E teu, é o primeiro lugar, onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado, na razão de tuas posses. Ao nascer, o que trazemos de verdade? E ao morrer, levamos algo, ou tudo fica na terra? Pascal, no ano de 1860, em Genebra, Suíça, traz uma grande lição, que foi utilizada por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 9 do capítulo 16, com o fantástico título, A Verdadeira Propriedade. Não trazemos nada que seja para uso do corpo, e também não levamos nada disso. Na terra, só temos o uso fruto das coisas materiais. Nunca haverá para o ser humano, a posse real dessas coisas. Isto porque, há o perecimento do corpo, que chamamos morte. Mas todo o Espírito, possui uma propriedade real, verdadeira. Trata-se, da inteligência, dos conhecimentos, e das qualidades morais. Tudo isso, se refere ao que realmente serve, de uso para a alma. Nada disso, poderá ser dado, ao Espírito. E também, não lhe poderá ser retirado, porque se tratam, de conquistas da alma. Tudo o que serve, tanto no mundo material, quanto no espiritual. A posição do Espírito, na escala dos Espíritos, depende dessas aquisições. Quem mais evoluiu, será mais feliz. Quem nada me alhou, terá mais necessidades, de repetir, novas reencarnações. O que significam as posições, e as posses na terra, perguntariam alguns, são as experiências, que proporcionam oportunidades, de aquisições, de virtudes, e conhecimento. O que levamos ao morrer, é o resultado, dessas experiências. Nenhum pagamento, nenhum pagamento prévio, do ponto de vista material, tais como indulgências, promessas, ou a pseudo caridade material, desprovida do sentimento, serão exigidas, ou aceitas. O que interessa ao Espírito, são as virtudes, que adquire. Nesse sentido, ou o Espírito, desencarna pobre, ou rico. É isso então pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário, um forte abraço, e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa, Café com Espiritismo, um oferecimento, de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações, e se torne membro, para apoiar os projetos. Nós nos encontramos, no próximo episódio. Fui!